Vamos lá, pilotos, Márcio, José, Thiago, Jonathan, Alcione, piloto, Felipe, Barreto, Rominho, André, Arthur e Edson, acelera comigo, larga, 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 opa, caiu outro ali, Alcione caiu, larga, fica pra 200 e 30, vai tentar voltar Alcione, Alcione, na venda, 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 na venda Ele passa o seu tempo no final 25 Edson que mora da nova Já pula pra terceira posição Quarta posição Basta o seu pé Sandro vem vindo Ele vai resultar na sexta posição São Pérez falta só definir o campeão Romin já passa aqui na reta principal Abriendo mais uma Vejo distante o ritmo da prova Romin com a 114 A liderança dele Controla aqui o Edson O atendão de alta vem pra reta aposta agora Vai tentando manter a diferença No segundo colocado que é o Thiago Malo E tem um sete que já vem ali Ameaçado pelo Edson que mora da nova Já chega ali Mas ele vai tentar a segunda posição Jumbo das voltas, está tudo indefinido Reta principal pra ele Ele está com o Edson No fim Segundo passo, a política ruim Pegando o melhor traçado da pista Pra valer O rendimento mantendo Estúcia do segundo colocado O Thiago já tem frente Já é perdido de perto ali pelo Edson Já chega nele A disputa promete Já chega Felipe Barreto também está na briga O Thiago já é ultrapassado Romin é primeiro O Edson agora é segundo O Thiago é terceiro Já cede o topo Escuta na indença Felipe Barreto Bota por cima Já vem no top 3 Vem sozinho na frente Eu não acreditando o ritmo da prova A briga está aqui Lange aqui no top 2 Edson olha para trás Ver Felipe Barreto chegando Columina aqui mais uma Edson vai ter que se segurar Para manter Opa, ainda achou as motos aqui Estou no planejado Edson vai se segurando aqui no top 2 Volta ali na quarta posição O Thiago já chega ali em cima Que louco ali em cima A disputa está acirrada A liderança é dele Vem Romin e vem para principal Olha a disputa sensacional Edson e Felipe Barreto Opa, caiu Felipe Errou aqui a tomada Caiu Felipe vai ter que voltar Volta o garoto Volta na terceira posição Enquanto isso Edson já tira a diferença Vem para cima de Romi Vai o tempo ameatado Olha a sua liderança Vem acelerando o forte O líder da bala Edson de Mourada Nova Também vem Está tudo em seguidor ainda, é disputa final, está com o número de 20 e 20 e 30 na pista da disputa final Opa, Felipe Diabo, vem disputando aqui o top 10, o senhor também está na briga, um velho espetacular hoje aqui Vai subir praias e duas rodas pra ele, Romin, vem ditando o ritmo da prova, o garoto de cruz, a liderança dele Edson tenta chegar, mas Romin vai vender do caro, aí sai ele em segunda posição, não tira, caiu, caiu Romin Edson fica com o top 1, a falta do 2-0 para o final, a liderança dele agora vem sozinho, é só administrar O segundo colocado aqui é o Thiago, vem bem distante de Edson que manda a liderança contra a Anjalidade Sai o Romin, volta na última posição, é só administrar e trazer pra vitória o piloto Edson de embora da prova O moleque aposta pra ele, vem pra vencer, vem pra vencer Edson, Moto 25, Vidal Moto está com ele, Edson Vem setor nacional, 200 e 230, Thiago é segundo, Felipe é terceiro, o senhor é quarto Brasil, meu filho, meu filho, meu filho Vem de uma quinta posição Parabéns Edson, recebeu premiação Edson Galera, vou pódio aqui já atrás aqui ó, pra receber premiação, vamo lá Homem possa ser que eu esteja errado, esse erro aí foi cansaço Não sou dono da verdade, mas eu acho que esse errozinho do seu aí no final foi cansaço É amigo mesmo, o que é que é? O piloto já vem pro pódio aqui galera, já fica aqui pra receber premiação hein Aqui ó, já tá aqui ó Aqui ó, já tá aqui ó